E aí, você, você, não fecha o vídeo não, deixa eu falar uma coisa É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei Maldito E aí, você Pônei Maldito Lá, 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 lá Ei, você Maldito Te quero Te quero Maldito 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 E aí 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 E aí